Há um tempo atrás eu gravei uma música linda do Jorge Ben com uma cantora que eu acho o máximo, minha grande amiga veio hoje aqui e vai cantar com a gente essa música eu não quero nem saber se teve ensaio ou se não teve Letícia Laranja, venha! Puxa a capela pra eu lembrar do seu tom, que eu não lembro O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena Pois só ela me entende e me acorde Na paz ou na sessão, ela é a paz Na minha guerra, ela é o meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Pois só ela me entende e me acorde Na guerra ou na sessão, ela é a paz da minha guerra Ela é o meu estado de espírito Ela é o meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou a paz Com ela eu sou o anjo Com ela eu sou o anjo Com ela eu sou o anjo Eu sou a paz Eu sou o amor e a esperança Obrigada, Lucas Quanto tempo a gente não se via, cara Meses sem se ver Já era uma situação magnífica dessa Obrigado